E aí pessoal, hoje eu vou apresentar a você um plus size, mas aquele plus size fora do tradicional plus size mais trabalhado, com bastante qualidade você encontra peças no viscolinho macinetado a partir de R$ 70 leze em algodão, olha que maravilha essas peças Escolinho, escolinho esse daí né, muito lindo E todas as peças forradas, mas o forro de acordo com a parte externa Para o envio ela está fazendo uma condição especial, seis pecinhas Fala que foi o TEC que deu toque para você E aqui no box, quatro pecinhas E na sexta e no sábado, varejo para você